Olá pessoal, aqui é o professor Evandro Ferreira de WA Novamente aqui trazendo novidade para você E hoje a gente vem trabalhar aqui Um assunto que foi muito pedido para mim esses dias Que é sistema de equações do primeiro grau Nas incógnitas X e Y Então no caso duas incógnitas Até porque para ser um sistema tem que ter pelo menos duas incógnitas Professor, pode ter três incógnitas? Pode, X, Y, W, pode ter quatro? Pode, X, Y, K, W Mas aí a gente vai fazer mais à frente, tá certo? Então esse aqui, vamos dizer assim É o método mais básico, né? Que é o método da adição Mais à frente a gente vai trabalhar com o método da substituição Logo logo depois disso aqui a gente vai fazer um ponto da substituição Para botar para vocês estudarem o mesmo assunto Com problemas, com sistemas, com outras equações mais trabalhadas Vamos dizer assim O método da adição consiste em adição, somar, né? Então assim, para ser um sistema de equação do primeiro grau Com duas incógnitas Claro que eu tenho que ter aqui um sistema Duas equações pelo menos, tá certo? Duas equações, duas equações, duas equações Duas equações do primeiro grau, tá certo? Primeiro grau é porque, como não há expoente aqui É porque vale de 1 Não há expoente aqui, é porque vale de 1 Não há expoente aqui, é porque vale de 1 Então não há expoente do primeiro grau Então vamos lá Vamos resolver essa aqui Essa primeira, né? Que vale a X Que X mais Y tem que ser igual a 22 E que X menos Y tem que ser igual a 8 Então nós vamos achar o valor de X Ou de Y Para depois achar o do outro que não encontramos Como assim? Vamos lá Primeiro eu vou começar traçando Vou tratar de preto Como se fosse fazer uma continha aqui Eu já olhei Como é que eu sei, professor Que é do método da substituição Eu já olho aqui, ó Se eu for somar Y menos Y Se tem uma soma Tá? Eles são simétricos Então, ó Eu vou Vai dar zero Então zero Y é nada, né? Então aqui já de cara, ó Eu posso colocar aqui, se eu quiser, ó Um zero, tá? Mas eu prefiro continuar cortando aqui Porque a gente fica com menos números, né? Ou menos letras Na nossa Nosso sistema E eu vou somar, ó X mais X 2X Por que eu fiz isso? Para mostrar Que eu tenho que somar, né? Na verdade são Eu vou somar Já não me importo com Y Isso é muito bom Porque nesse método aqui A gente encontra o valor Que a gente vai encontrar o valor de X Aí depois substituindo o valor de Y Tá certo? Aqui, ó Aqui já cancelou, né? 2X aqui igual, ó 22 mais 8 dá 30 Dá 30, tá certo? Equação do primeiro grau, ó Isola o X X vai ser igual Repete o segundo membro Que é o 30 Tá certo? E o 2 Que tá aqui, ó Multiplicando o X Ele vem pra cá Com o segundo membro, ó Ele vem pra cá, ó Dividindo, tá? 30 dividido por 2 Que no caso O X vai valer 15 Então 15 É o valor do X Professor, que bacana Acabou? Não Porque nós vamos encontrar o valor do X E não do Y A gente já pode deduzir aqui, ó Se o X valer 15 Qual é o número que somado com 15 Vai dar 22, né? Acho que é o 7, não é isso? Mas vamos conferir, né? Então aqui eu escolho Uma das duas equações Pra poder fazer Substituição do valor de X Tá certo? A gente sugere sempre Trabalhar com o positivo Então se eu quero encontrar O valor de Y agora Aqui é mais fácil Trabalhar com mais Y Com menos Y Mais Y Então eu vou repetir aqui, ó A primeira equação Que é X Mais Y Igual a 22 Do jeitinho que ela tá lá Tá? E quem é o X? O X, ó Ele vale 22 Então o X, quem é? 22 Já encontramos Mais Y Igual a 20 Opa Voltando aqui Só corrigindo aqui O X é 22 Não, 22 O X é 15 O 22 já tá aqui Tá mandando pra cá Tá? Então quem é o X? O X é 15 Tá? Desculpa aí Então mais o Y Igual a 22 Tá certo? Igual a 22 Então agora eu vou contar O valor do Y Como é que eu encontro? Ó Y mais Y Vou repetir aqui, ó Vai ser igual Repete o segundo membro 22 E olha aqui o 15 Ele não tem Y O Y eu já isolei Quando eu botei o sinal de igual Então como ele é positivo Ele passa pro segundo membro Com a operação inversa O sinal da operação inversa Que é menos Menos 15 Então o Y Ou mais Y Vai ser igual A 7 Professor, então eu encontrei É aqui Você pode fazer assim, ó O X é 15 O Y é 7 Então, ó Se colocar aqui, ó O X O 15 Né? Vou botar aqui em cima O 15 Mais o Y Que é 7 Igual a 22 De fato 15 mais 7 É 22 Né? É igual a 22 Sim, então tá ok Mas eu tenho também Vou testar no outro, né? Ó O X vale quanto? Vale 15 Né? 15 E diz que X menos Y X menos 7 Y Tem que ser igual A 8 15 menos 7 8 8 é igual a 8 Então a equação está ok Tá certo? Então encontramos aí A primeira resolução Vamos ver a segunda A segunda O segundo sistema Eu já olho de novo e vejo Ó Mais Y Menos Y Então, ó Usando o sistema Aqui de O verdade são Eu já vim aqui, ó Já passo um traçozinho aqui No caso lá Né? Outra cor No Y Vai dar zero Então aqui é só somar, ó Só somar 2X mais 1X 3X, né? 3X Aqui zerou Igual a 26 mais 4 30 Equação primeiro grau Isola o X X é igual a 30 Segundo membro O 3 está multiplicando o X Ele Como eu isolei Eu separei eles, né? Para encontrar o valor de X Eu vou jogar ele para o segundo membro Se ele está multiplicando Ele para cá Dividindo Dividido por 3 Então eu vou ter um X Que é igual A 10 Encontrei o valor do X Bacana, professor Acabou? Não Precisamos encontrar o valor do ífono agora E eu falei o quê? Como sugestão É sempre mais fácil trabalhar com o ífono positivo Do que com o ínegativo Mas se vocês quiserem encontrar Trabalhar com o ínegativo Tranquilo No final aí eu tenho que multiplicar por menos 1, né? Vai ter esse trabalhinho a mais Então, ó Eu vou escolher aqui a primeira equação Tá? É 2X Para encontrar o valor do ífono Mais ífono Igual a 26 Igualzinho está aqui, tá vendo? Então aqui eu vou substituir, ó 2, né? 2X é 2 vezes X 2 vezes, quem é o X? É o 10, ó Encontramos, é o 10 2 vezes 10 Mais ífono Igual a 26 Ah, professor Agora eu já posso fazer, ó Aqui eu vou fazer uma multiplicação Certo? 2 vezes 10 dá 20 2 vezes 10 dá 20 20 mais Y Igual a 26 Então é só isolar o ífono Mais ífono, né? Ó, mais ífono É igual a 26 Segundo membro O 20 Tá no primeiro membro? Passa pro segundo Ele tá positivo Ele passa negativo Menos 20 Então aqui nós vamos ter que o ífono O mais ífono Vai ser igual a 26 Menos 20 6 Encontrei Evandro, será que eu fiz certo? Não errei um sinal? É tudo só você fazer a substituição aqui da original, ó Eu tenho o X O X vale quanto? 10 10 Menos ífono Menos 6, né? 10 menos 6 É igual a 4, né? Tá ok Se eu quiser fazer com a primeira também, ó 2 vezes o X Quem é o X? É o 1 É o 10 2 vezes 10 dá 20 20 mais Y 20 mais 6 26 Então a equação está O sistema está correto Encontrando o valor das nuvens Ok? Vamos aqui agora trabalhar Com essa terceira aqui, ó Mesma coisa Olhei aqui E vejo que o método da adição Ele é aplicável aqui Por quê? Porque eu tenho simétrico aqui, ó Mais 2Y Ou menos 2Y Então, ó Já corto logo aqui Pra ficar menos nuvens Da minha frente, né? Outro menos nuvens Mais fácil pra gente Pro meu cérebro trabalhar Não ter problema de repetir Um ou outro De repente errar o sinal, né? Tá fazendo uma continha aqui Acabar envolvendo Quem ainda tá envolvendo aqui Pelo aqui, ó Só somar, ó X mais 3X 4X Igual Aqui zerou, né? Menos 4 mais 20, né? Eu devo 4 reais ao game Tenho 20 Vou pagar os 4 E vou Para me sobrar 16 Então O 16 é positivo, tá? Vou até botar aqui o mais aqui Pra visualizar Sem o mais também Continua sendo positivo, tá certo? Então, aqui, ó Isolei o X Repito 16, ó O 4 tá multiplicando o X Então, esse 4 Ele vem pra cá Pro segundo menos Com a operação inversa A multiplicação Que é a divisão Então, 16 Divido por 4 E X aí vai ser igual A 16 por 4 4 Encontrei o valor de X Levando Acabou? Resolviu o sistema? Não Não Você encontrou o valor do X Vamos encontrar o valor de Y Agora Eu tenho não Y sozinho Como as outras Né? Não Y sozinho Como as outras Mas eu tenho um Y Que tá multiplicando 2 Não tem problema Vai sempre pelo positivo Que é melhor, tá certo? Então, aqui eu vou repetir A primeira equação Que é X mais 2Y Que tá positivo Igual a menos 4 Tá bom? Então, aqui eu vou substituir O X Ele vale 4 Nós encontramos Né? Ele vai ter o mesmo valor Em cima E embaixo Sempre no sistema A letra Né? A mesma letra Tem o mesmo valor em cima E embaixo Se tiver uma terceira equação Aqui Tá ali também Tá a mesma coisa Igual aqui, ó Aqui o X vale a mesma coisa Vale 15 E aqui vale 15 O Y vale 7 E aqui vale 7 Porque X é X Y é Y Tá bom? Então, aqui, ó O X vale 4 Então, eu vou colocar aqui 4 Mais 2Y Igual a menos 4 Só substituir Isolando quem tem Y Aqui, ó Mais 2Y Igual a menos 4 Tá no segundo membro Eu repito Tá? E aqui eu tenho 1,4 positivo Né? Porque esse sinal é positivo Ele passa pro segundo membro Negativo Vai ficar menos 4 Então, aqui eu vou ter que 2 mais 2Y É igual a menos 4 Somado com menos 4 Eu tenho uma dívida De menos 4 Dívida de menos 4 Então, a dívida vai aumentar Vai ficar menos 8 Tá certo? Tem muitas pessoas que falam Ah, aprendi que Menos com menos é mais Na multiplicação E na divisão Tá? Mas nesse caso aqui Eu tô somando Negativos De menos negativos Tá certo? Até que eu não tenho Nenhum parêntese aqui Como tem parêntese aí É outra coisa É outra história Tá certo? Então, aqui, ó Eu devo menos Eu devo 4 a 1 Menos é devo, né? E devo 4 a outra pessoa Então, eu vou dever 8 É a dívida só Aqui, ó Depois vamos lá o Y Y vai ser igual A menos 8 Aqui, ó Segundo menos Menos 8 Vou botar aqui Dividido aqui, ó Assim Essa barra aqui Tem nenhum problema E o 2 que tá multiplicando Vem pra cá Dividindo Né? Menos 8 Pra dividir por 2 Então, eu vou ter um Y Aqui, ó Um negativo Dividido por um positivo Dá negativo E 8 Pra dividir por 2 Dá 4 Então, o resultado Menos 4 Ih! Agora a cabeça bugou Por quê? O X é 4 Y é menos 4 Coincidência, né? Basta você substituir Na equação principal Ó Se aqui eu tenho É um X que vale 4 O X vale 4, né? Mais O 2 que multiplica Que multiplica o Y Que vale menos 4 Tá certo? E tem que ser igual a menos 4 Vamos fazer a continha aqui, ó Eu vou ter aqui, ó 2 positivo Vezes menos 4 Eu vou ter aqui Um menos 8 E aqui eu tenho 4, né? 4 menos 8 Tem que ser igual a menos 4 E aquilo que eu falei Olha aí, se eu tenho 4 reais E devo 8 a alguém Vou pagar desses 4 que eu tenho E vou continuar devendo 4 Então, 4 menos 8 É igual a menos 4 Menos 4 é igual a menos 4, né? Então, a equação está ok Então, aqui eu tenho a prova, né? Para se o meu sistema Está corretinho aqui As letras, tá bom? Quer ver, né? Ah, menos 4 aqui E bola Acho mais 4 ali 5, né? Então, se tiver dúvida Faça isso Fez isso aqui Substituindo na equação principal Deu certo É porque está correto O que você fez, tá bom? E aqui nessa letra D E última Eu já flerto aqui com a letra, né? E eu vejo que tem o Y E o menos Y para somar, né? E eu já falei que somando Ixi Aqui eu vou Vou ter que usar o poderoso Apagador Esse paninho aqui Que não me falha aqui, ó Eu tenho aqui Pronto Ali é 1 Então, mais 8 A gente vai ter só ajustado Pronto Eu tenho Dois números simétricos O que são simétricos? É o mesmo número Com o sinal da operação matemática Inversa O mais É inverso Da subtração Adição Subtração Então Mais Y Menos Y Que é zero Pronto E já vem, ó E corto novamente, tá? E vou somar Método da adição Vou somar X mais X Um X mais outro X Vai dar 2X, né? 2X igual, ó 42 mais 8 Eu faço, né? 50 Isola o X aqui Uma equação do primeiro grau, ó Isola o X Repete o 50 E esse 2 Que está multiplicando o X Ele vai Vamos mudar até a cor Ele vai para lá Para o segundo membro Com a operação inversa A multiplicação Ele vai dividindo Ó Está 50 para dividir por 2 Vai dividindo Então X vai ser igual A 50 por 2 25 Encontramos o valor do X Aí eu não vou nem falar Professor, não A aluna falou assim, ó Professor, tem que encontrar agora o Y Aham Percebeu Aprendeu aqui, ó Tá vendo? Vou, professor Vou escolher então a primeira Por quê? Porque o Y é positivo É mais fácil trabalhar com ele positivo Ah Então você entendeu Graças a Deus, ó X Vou repetir, ó Primeiro Mais Y Igual a 42 Tá certo? Quem é o X? O X é o 25 Tá? Mais Y Igual a 42 Já substituí o valor de X aqui Ó Agora eu isolo o Y Para ficar mais Y, né? Ou Y, como quiser Igual a 42 Esse 25 Tá soltinho aqui Não tá multiplicando ninguém Então ele é um positivo Vai pro outro lado Com o segundo membro negativo Tá? Então vai ficar Y Vai ser igual a 42 Menos 25 Que vai dar 20 Não 27 27 27? 15 Da 40 17, né? 5 para 12 7 Aí pediu o personal de 3 3 menos 2 1 Então aqui, ó 17 Ih, professor Até o senhor ficou meio com dúvida A gente não é calculadora, né? Ele tem de cabeça aqui Tá fazendo de prima aqui Então aqui, ó Se tiver dúvida Professor, agora eu senti Que pode ter uma dúvida aí Porque eu não fiz a continha de subtrair Vamos tirar a prova, então Então, ó O X vale quanto? Vale 25, né? Mais o Y Vale quanto? Vale 17 Tem que ser igual a 42 7 mais 5 12 Sobe 1 1 mais 2 3 mais 1 4 42 Ah, eu tinha razão Acertei aqui, né? Então aqui, ó Se deu igual Aqui tá correto E aqui, ó X Mesma coisa 25 Menos Y 17 25 25 menos 17 Dá 8 Não dá? Não dá? Então Sistema de equação correto Quem fez assim Tirou a nota 10 Se você gostou Dessa explicação Se você gostou Do assunto Deixe um like Isso vai ajudar muito Do nosso trabalho E também A chegar A outras pessoas Que tenham dúvidas Ou não saibam Como resolver Um sistema De equações Com duas incógnitas X e Y Deixa o like Deixa o comentário Dizendo se você acertou Se você errou Se foi fácil Tá bom? Tudo mais aí Deus abençoe cada um de vocês Tira o panique da tela E até a próxima Dizendo se você